Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5. E hoje eu quero trazer para você duas corridas do online que eu fiz com esse carro ontem, mas antes eu vou trazer as peças que eu coloquei para esse carro e a configuração de tunagem se caso alguém quiser ir copiar. Caso você não queira copiar já está compartilhada para você testar aí no modo online quando ninguém estiver apelando ou para você correr com ela aí no modo campanha também. Lembrando que eu não quero colocar aerofólio do Forza nem para-choque do Forza nesse carro para não descaracterizar a parte externa dele. Antes de começar eu quero agradecer todos que estão comprando os produtos da Overclock com o meu cupom. Então a galera aí que está trocando o energético por um produto natural que dá o benefício que a gente quer, a gente que quer mais concentração, mais foco e mais disposição durante o dia. Se você não conhece esse produto, o link está na descrição. Se quiser ver o feedback da galera, é só ir lá no meu Instagram. Se você optar por comprar, não esqueça de tirar uma foto e me mandar ou no Discord ou me marcar no Instagram para eu colocar nos meus stories. Beleza, eu vou mostrar todas as peças que eu coloquei nesse carro. Lembrando aí, se minha voz estiver diferente, é porque eu mudei de local, estou em um quarto diferente. Pode ser que o som do meu microfone esteja diferente, mas depois eu vou ajustar ele. Vamos começar aqui na conversão, troca de motor. Esse carro aqui, a melhor opção para ele é esse V12 híbrido 6.3. Troca de conjunto de transmissão. Esse carro aqui já vem com transmissão nas quatro rodas, então é um carro mais estável, um carro bom de arrancada. Não compensa deixar esse carro aqui tração traseira, que a gente não vai ter os benefícios dos carros bugados tração traseira. A aspiração não compensa colocar biturbo, porque senão ele vai para a classe S2. E baseado naquele vídeo que eu já trouxe aí para o canal, que está na lista de dicas do Forza, se você não viu a lista de dicas do Forza, está na descrição do vídeo. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, porque eu trago sempre dicas para jogadores iniciantes aqui no canal. Então, baseado naquela dica de configuração de tonagem, esse carro aqui não compensa colocar na classe S2. Lembrando que o nosso foco aqui é levar o carro para a corrida online, quando ninguém estiver apelando, e no modo campanha esse carro se dá muito bem. Como eu disse, para-choque e aerofólio do Forza é nesse carro aqui eu não vou colocar, mas se você quiser colocar aerofólio do Forza aqui, você vai ter um pouco mais de aderência, porém vai descaracterizar um pouco o carro. Pneus de aros, composto de pneu, esse carro aqui eu coloquei o pneu de rali, porque abaixa o nível do carro e dá para a gente colocar outras peças. Largura de pneu dianteiro eu coloquei o 265, para a gente melhorar a entrada de curva, mas se você quiser tirar e colocar outra peça, beleza. Largura de pneu traseiro, como esse carro aqui é traçado nas quatro rodas, a gente pode colocar o máximo e o nível não aumenta. Tamanho do aro dianteiro e traseiro eu não coloquei. Estilo de aro, como você está vendo aí, é o original. Largura de pista dianteiro eu coloquei no máximo, e traseiro eu também coloquei no máximo. Conjunto de transmissão, a reembreagem, eu coloquei a embreagem de corrida, a transmissão de corrida, linha de transmissão de corrida, diferencial também de corrida. Plataforma e controle, esse carro aqui ele está com suspensão de corrida, ele já vem com frio de corrida. Barra de estabilizadora dianteira e traseira, a gente sempre coloca, porque isso aqui ajuda demais na manobra do carro. Reforço no chassi eu não coloquei, redução de peso não dá para a gente colocar, senão ele vai para a classe S2. O ideal é esse carro estar com 1.300 kg, o cara ia ser top. Mas infelizmente eu acho que não deram muita atenção para ele, ele vai para a classe S2, se a gente colocar redução de peso de corrida. Mas como esse carro tem 1.000 HP, até que dá para ele puxar essa quantidade de peso. Mesmo ele tendo a aceleração GS lateral um pouco baixa para a classe dele, mas é um carro que dá para segurar, eu vou trazer duas corridas online aí para você dar uma olhada nele. Cara, aqui na parte de motor não dá para a gente colocar mais nada, porque ele já está no limite, senão ele vai para a classe S2. Agora eu vou te mostrar aqui a configuração de tunagem que eu fiz nesse carro aqui, eu estou fazendo uns testes nele. Pressão de pneu a gente está colocando nessa faixa de 1,6, a gente não coloca mais baixo. Escala de marcha eu deixei nessa forma aqui, eu puxei a oitava marcha até a sexta, depois eu escalonei o restante aqui. Alinhamento, eu estou testando essa configuração aqui, eu não vi muita diferença, tá? Se você quiser colocar 1 aqui e 5 atrás e testar o carro aí, ver se tem alguma diferença, pode ficar à vontade. Ângulo do casta é padrão, barra estabilizadora eu estou testando dessa forma aqui, como o carro tem baixa aderência, né? Eu deixei nessa forma aqui, ele está andando bem. Recomendo você testar nessa configuração. O certo mesmo quando o carro tem aderência, a gente coloca 1 na frente e 65 atrás. Molas eu deixei um pouco mais rígida, porque esse carro pesa 1.600 kg, né? Então, como o carro é pesado, eu coloquei um pouco mais rígida para compensar. A altura do carro, se você quiser testar a altura máxima, o pessoal está deixando muito assim, está andando bem, pode ficar à vontade. Amortecimento está bem padrãozinho. A aerodinâmica, como eu não coloquei aerofólio do Fosier, nem para-choque do Fosier, não dá para mexer em nada. O freio padrão aqui em cima, aqui na pressão eu estou aumentando a pressão de alguns carros, porque eu percebi que a maioria não está tendo a frenagem muito boa, então eu aumentei um pouquinho a pressão do freio. Diferencial está bem padrãozinho, só eu deixei 10 aqui, 10 aqui, mas está bem padrãozinho. Aqui também está 80 a configuração. Se você quiser fazer alguma alteração e testar o carro, pode ficar à vontade. Agora eu vou trazer duas corridas online que eu fiz com esse carro. Ontem eu fiz várias corridas online com ele, ganhei umas corridas top, mas a minha placa de captura de vídeo está começando a estragar, e eu acabei perdendo umas corridas loucas demais, mas pelo menos duas corridas eu para salvar. Lembrando, se for comprar produtos da Overclock, não esquece de me marcar, beleza? Cara, se você é um consumidor de energético igual eu era antes, dê uma chance para a Overclock, que é um produto natural, faz bem para a saúde, e você vai ter um benefício muito melhor, e vai gastar muito menos, beleza? E lá tem produtos mais baratos, então o link está na descrição. Não esqueça de comprar o meu cupom se você for testar algum produto lá, tá? Tem produto até de 60 reais lá, que é a mesma coisa. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.